Não, por favor, porque está tão avocentado! Ah, qual é? Você é a melhor! Casa comigo, senhora Delight! O quê? Deu? Eu tô achando que isso vai dar muito ruim! Vamos lá, pessoal, vamos mostrar pra ela a nossa boca! Assina minha câmera, por favor! Vai, para que eu tô loucura! Vocês não entendem que estão me deixando muito desconfortável! Eu não ligo, só tiro uma foto comigo! Nós te amamos! Eu me trato com vocês, me deixem em paz! Isso, a sociedade sempre tá errada! Fala mesmo, menina! Fogo! Por favor, alguém ajuda, gente! Haha, molezinha! Corre! Ai, que Deus! Ai, obrigada, vocês não acompanham tempo! Você viralizou! Olha! Do quê? Você ficou famosa por causa dessa dancinha do Tik Tok! Ai, alguém me gravou! Isso não vai ficar... Ai, de novo, não! Eu disse assine, e não capem! Pega ele! Pega ele! Acaba correndo! Não! Não deixe ele escapar, gente! Que fogo nessa? Nos deixem em paz! Isso aí é melhor se esconder! Obrigado por me ajudar! Sinta o cheiro do tênis bem perto! Pessoal! O que é isso? Alguém tá vendendo a camisa oficial da Delight! Ai, quem é que tá por trás disso? Toma aqui! Custa 60 dólares! Obrigado! Estamos rindo! Aham! Nesse ritmo, podemos comprar o orfanato inteiro! Tudo bem! Quem é o próximo? Eles estão procurando uma minha imagem! Eu te espero! Volta sempre! Funcionou! Olha só o tanto! Essa não! Você acha que eu sou burra? Você roubou meu vídeo! Nada disso! Estamos vendendo os produtos da Papo Playtime! Isso aí! É isso aí! Vamos saber que estão ricos, porque vocês vão pagar! Não! Por favor! É verdade! Espera, Delight! Chuta ele! Fala a verdade ou você vai ver só! Vai galera! Não é lugar nenhum! Você é nossa mina de ouro! Você não pode ir embora! Ah! Ah! Você não vai usar como ferramenta não! Ah! Deixa tempo pra isso senhorita! Corre! Corre! Ela é forte! Dog Day? Não tem como ficar triste sendo rico! Você tem razão! Nosso sucesso é inegável! Hehehehe! Bom trabalho! Bora comprar aquele PS5! Com certeza! Nossa! Nossa! Muito! Senhorita Delight! Eles são mais rápidos que eu! Me ajuda! Delight! Não toquem nela! Ela é minha! Não! Não! Delight! Que droga! O quão maluco esse povo pode ser! Delight! Eu odeio você! Delight bateu na minha cara! Que noção! Me ajuda! Ainda dá tempo de escapar deles! Vamos nessa! Vamos player! Até logo! Tô indo! Me dá a mão! Ai! Eu não aguento mais isso! Não se preocupa! O herói nunca deixa ninguém pra trás! Me ouviu? Não! Não é claro! Eu agradeço! Mas pra onde vamos? Ah! Qualquer outro lugar longe daqui! Fora de correr! Esperem um pouquinho! Eles escaparam! A Delight fugiu, pessoal! De jeito nenhum! Procurem ela agora! Pela Delight! Vambora! Parece que a gente tá seguro agora! O que a gente faz? Deixa você mostrar o seu rosto malvado pra eles! Mas será que isso vai funcionar? Você pode pelo menos tentar, Delight! Meu sensor de fãs tá pitando! Ali! Pensa nisso, tá? Achei eles! Peguem eles, rapazes! Eles não podem fugir da gente agora! Não, Delight! Faz o que eu disse! Essa é a única maneira de se vingar! Do catnap do Dog Day eu tô dentro! Morram! A Delight é demais! Você achou mesmo que isso ia nos parar! Senhorita Delight! Nossa ídola! Nossa ídola! O que é isso? Morram! Por favor, não! Essa é a louca! Essa é a louca! Essa é a louca! Essa é a louca! Incrível! Eu nunca duvidei de você! Eu nunca imaginei ter tantos doces assim! Eu tô me sentindo ele, Wonka! Verdade! Deu tudo certo no final! Eu tô sendo esses terríveis! Ai, não! Senhorita Delight! Essa não! Essa não! Não tão rápido, seus bichanos! Tá bem! Qual é o plano? Eu não pensei em um! Espera! Cuidado! Tá rindo agora! Sujou de vez! Sujou de vez! Eu vou adorar! Estamos cercados! Por favor, não faça isso! Por favor, não faça isso! Foi a ideia dele! Isso aí! Doce vingança! E aliás, já tive outra ideia! O quê? A gente não vai fazer isso nem ferrando! Não! É mesmo! Delight! Eu posso motivá-los à vontade! Isso é tão cruel! Ai, meu Deus! Eu amo eles! Eu preciso ver eles! Isso sim que é ironia! Não! Somos fritos! Não! Não! Ah! Coitadinho! Tente me ajudar com isso! Ai, obrigada! Fica aqui! Ei, peraí! Calma aí! Eu sei que você não gosta disso! Mas vai fazer você se sentir melhor! Ai, não! Eu prometo! Não gosto nem do cheiro dessa sopa! Tira isso da minha cara! Você não quer se sentir melhor? Então seja o bom menino e tome! Garanto que será apenas o momento e valerá a pena no final! Protótipo! Eu acho que eu vou! Ah? Qual é o problema? Ah! Ai, meus circunstos vão ser apertados por isso! Eu tô com medo! Deixa eu ver! Você tá fervendo, Cat Lap! Eu vou medir sua temperatura direitinho! Isso é seguro! Eu sabia! Sinto muito! Eu não pude prever isso! Eu tô me sentindo pior a cada segundo que passa! Então tenta isso! Só uma pílula! Eu odeio pílulas! Não, por favor! Abre a boquinha! Não! Eu não quero! Você não pode me fazer tomar isso! Para de resistir! Deixa uma brecha! Ai, que nojo! Como você pode me trair assim? Depois de dizer que eu não queria! Opa, peraí! Eu tô me sentindo bem de novo! Tô fortão! Obrigado! De nada! Mas você ainda tem presentes para abrir! Tá falando sério? Esse é o melhor dia da minha vida! Você é incrível, protótipo! E obrigado de novo! Eu só adivinhei porque eles são fofos! Como você, pequenino! Fica comigo! Olá! Olá! Isso é pra você! Obrigado, Hug! Essa não! Não me fala que eu destruí a minha nova boneca da Kissy Missy! Espera! Talvez isso funcione! É inútil! Eu sou um desastrado! Eu estraguei tudo! Não chore, pequenino! Eu vou dar um jeito de conseguir outro pra você! Alguém, por favor, me ajuda! Eu não quero morrer desse jeito! Será que esse é o preço por ter sido tão mágo com eles? Ela pode funcionar! Que droga! Do que você tá falando? Fique quieta! Socorro! É tarde demais! Meu brinquedo! Pequenino! Eu disse que iria encontrar outro brinquedo pra você se divertir! Isso é familiar, não é? Quem se importa? Eu amo meu brinquedo novo! Eu posso até usá-lo como um gancho! Obrigado! Eu sabia que o Catnap ia estar aqui! É o melhor brinquedo que eu já tive! É? Por que você não brinca com isso? Protótipo! Você é o melhor! Ai meu Deus! Você finalmente vai pagar pelo que você fez! Tchauzinho, Protótipo! Você não vai se sapar disso! Espera! Vai ser seu feio, Catnap! Por que tá tão irritado, Player? Pare de agir como se não soubesse do que eu tô falando! Hora de ser punido, gatinho! Catnap! Ai meu Deus! Eu vou te salvar! Você perdeu, Catnap! Esse é meu último momento vivo! Espera um minuto! Protótipo! Tempo! Eu tenho que segurar antes que seja tarde demais! Eu não vou ter misericórdia! Foi muito! É isso que você merece! Ei gatinho! Protótipo! Você me salvou! Muito obrigado, meu herói! Ainda bem que você não tem medo! Não, espera! Você é... Sim! Essa é a minha forma real! Você gostou? Minha alma tá saindo do corpo! Catnap? Você tá me assustando! Suas palavras furam meu coração! Não, Catnap! Ele tá chorando! Eu sei que ele não é ruim! Eu sei disso! Eu tenho que ser corajoso no cara de uma vez! Me deixa em paz! Você tá bem, Protótipo? Eu sou muito assustador pra você, não é? Eu não quis dizer aquelas coisas! Desculpa! Eu te amo! Eu não ligo! Não pode ser! Já sei! Talvez você só tenha que... Não se atreva! Ai, Catnap! Você pode, por favor, me perturbar? Claro que sim, gatinho bobo! Tô feliz que estamos bem! Eu tô tão feliz que estamos bem! Espera! O que tá fazendo? Te mostrarei o meu amor! Ah, eu também te amo! Ah, meu cérebro! Ah, meu cérebro! Funcionou! Finalmente vou transformá-los em animatronics! O que tá acontecendo comigo? Ah, minhas caras! Muito bem, Catnap! Chegue mais! Eu não gosto disso! Ok! Hora de testar! Ao seu dispor! Agora um teste de resistência! O que está acontecendo? Eu não consigo... Ai! Pare de se bater! Pare de se bater! Doido! Tá olhando o quê? Ah, você fez isso! Pelo menos você não é cega! Foi eu que fiz isso! E agora é sua vez! Nunca! Foxy! Você cuida da Bob! O quê? Espera! Catnap! Foxy, apenas morde ela! O quê? Não! Me solta! Você não é o Fox, Leandra! Você é o Catnap! Ai, não! Eu não quero fazer isso! O que pensa que tá fazendo? Você não serve pra nada! Lembra que eu tenho controle! Você tem que obedecer! Ah! Ao seu dispor! Ah! Eu vou estar fora daqui, tá ligado? Você acha que pode fugir? Eu tô! Não resista! Ai, não faz isso comigo! Isso foi tão fácil! Bob! Bob! O que tá acontecendo? Isso é diferente! Pode me chamar de... Fred! Ai, eu preciso avisar o som! Oh-oh! O que foi isso? Ah! Peguei! Socorro! Por aqui! Ele não pode se esconder! O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ah! Nós vamos pegar você! Eu tô lá! Escapa! Pra onde você foi? Não consigo ver nada! Ah! Coitado! Ele vai escapar, seu idiota! Foi mal! É tudo eu nessa casa! É culpa sua que ele escapou! Vocês deixaram ele escapar! Pessoal! Não sabe fazer nada direito! Não! 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 Mão atrás dele! O que será que eles são traumantes? Ai! Você quer descobrir? Vem aqui! Ai! Você não vai me pegar! Mas eu vou! Ai! O que eu faço? Ai! Vou atrás de você! Não tem saída! Ai! Eu sei! Ah! Tchau! Fred! Para! Não posso! Ai! Ai! Tô tudo girando! Ai! Consegui! Ele foi por aqui! Vamos pegá-lo! Oh! O que você está? Dog Day! Hã? Não vi alguma coisa? Espera, Fox! Você viu isso? Ah! 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 É incrível! Ah! E você precisa mostrar ao Dog Day uma surpresinha! Ah! Se peguei! O quê? Ah! E que ele escapou? Ah! Isso me deixou um nome! Ah! Ei! Você estragou minha equação! Ah! Eu só dei sendo delicioso. Você vai pagar! Galera! Galera! Isso tá tudo em perigo! Ah! Você pensou que escaparia, certo? É o inocente Vamos pegar Eu preciso saber o que tá rolando O que foi isso? Eu... O que? Não faz isso! Você quase me matou do coração Toma essa! Você mereceu! Não é hora de piadinhas, Crafty! Ah, mas você tinha que ver sua cara! Socorro! Kiki! Abre o corpo! Ai, não! Demais! Ai, isso doeu! Ai, minha cabeça! O que tá acontecendo? Ah, minhas pernas! Minhas pernas! Ah! O que faremos agora? Não se mexe, Crafty! A parede vai esconder a gente! Ai, graças a Deus! Que alinhão! Eu vou te achar mesmo! Eu poderia te esconder aqui! Venha cá agora é sua vez! Toda essa! Tintinho amarelinho! Vamos encontrar uma saída! Hum, só tem esses dois faltando! Eles devem estar prestes a se converter, hein? Hã? O que? Seu plano acabou, idiota! Porrada! Espera! Podemos conversar sobre isso! Você pode conversar sobre isso com a minha mão! Hã? Ah, é? Você caiu na minha armadilha! Quem é o idiota agora? Que torna vai te bater! Não! Vai fora! Toma essa! Ai, dá-me nem pra gente! Não pode escapar! Não! Ah, gente, não! Ai, parem com isso! Eu não quero ser convertido! Ai, adeus, amigo! Por favor, resista! Você é o último que resta! Por favor, somos amigos! Lembre-se de quem vocês são! Não dê atenção pra isso! Atrás dele! Fim de jogo! Acho que acabou pra mim! Espera um minuto! Eu tenho uma ideia! Desista, Dog Day! Não, eu não vou desistir dos meus amigos! Tomem essa! Vamos, vamos! O quê? Não! O que você fez? Estamos livres? Desço! Eu consegui! É melhor eu sair daqui! Escutem! Faça alguma coisa! Ah, sim! Você quer que eu faça algo? Eu vou fazer algo! Não! Espera! Vamos! Vamos! Vamos atrás dele! Ai, não! Qualquer coisa é isso! Não! Eu desisto! Para de perder tempo! Me ajuda a achar os materiais! Eu tô quase morrendo de fome, cara! Calma! Tão fazendo o quê? Oi, tão escutando? Oh, que isso? Uou! Posso jogar? Não, não pode! É nossa vez! Minecraft? Minecraft? Não! Parem! Só que fazer é essa! Só pode! Chega! Vou embora! Mas parece divertido! Ai! Ai! Quebrou! Quebrou! Isso doeu! Uou! Pessoal! Eu acho que eu quebrei! Eu só queria engenhar o saco do catnip também! Eu te agenhar o saco do catnip também! Eu te agenhar o saco do catnip também! O que é isso? Ah, quem fez isso? Peguei você! Isso não foi legal! Mas é graça! Tire com o preço de mim! Cuidado, você vai falar! Nada pessoal, cara! Então alguém me ouve pra mim? Eu vou construir uma mega mansão surpresa! Ah, socorro! Tem um monstro aqui! Cerebros! Ninguém me disse que eu ia precisar lutar! Ai, não tem saída! Me dá um cérebro soco leito! Não tem anão! Eu vou ter comida por um cérebro! Não, você é só um anão! Eu consigo lidar com você agora! Que vizinho acha comida? Comida machucante difícil! Não, não! Era só brincadeira! Ela me chamou de anão! Isso não é isso! Tô tentando! Hora de explorar! Eu fiz uma picadinha de ferro! Vai ser rapidinho! Ué, por que tá demorando? Ai, mas eu vou continuar! Eu vou pegar diamante e me garricar! Ah, ah, ah! Ai, não! Que diabos? Eu tô derretendo! Alô! Isso é um labirinto! O que é isso? Se ninguém tá usando, eu vou usar pra cavar meu caminho até fora! Preciso encontrar os outros! Uau! Incrível! Já que eu tô aqui, eu posso pegar só um pouquinho! Todo mundo vai ficar impressionado! Vem com a mamãe! Vou fazer mais madura de diamante! Ai, meus diamantes! Não! Meus preciosos! Por quê? O que tem você aqui? Espera! Eu vou morrer de fome! Não, sai pra lá, seu gatunelho! Só quero uma batidinha! O tio, melhor você parar! Ok, você não vai fugir! Eu te abençoe! Ah! Ai, das pernas! Eu tô tão feliz! Ah, que casamento lindo! Você é só minha agora! Oh, você tá me machucando! Quero dizer, você tá tão linda! Pronto! Pode beijar a noiva! Eu não sei se eu quero isso! Oh, Celso, ele não vai parar! Alguém para ele, por favor! Ah, que batidinha! Ninguém está me ouvindo! Aparece dela, seu verme! Pode parar o casamento! O Catnap é do mal! Você não pode fazer isso! Como você atreve? Você tá estragando nosso dia especial! Ele tá mentindo! Peraí, Doc D! Eu não sei por que devíamos acreditar em você! Eu vou contar a história de como o Catnap me deixou assim! Já vi que ele vai exagerar! Éramos felizes juntos! Não existia um casal mais feliz ou mais amoroso do que nós em todo o Playtime! Ah, Doc D! Vem cá! Mas o Catnap sentiu inveja! O que você quer, Catnap? Ah, não deve ser nada! Eu vou ver o que ele quer, tá bem? Ai, amigão, tá tudo bem? Tô com probleminhas! Sabe por quê? Porque eu vi aquela belezinha primeiro! Se afasta, porque ela é minha! O quê? Vai procurar outra pra você! Ah, meus olhos! Ele vai ver só! É meu favorito! Você quer? Me dá! Vem pegar, vem! Tá bom! Ele tava sendo muito sujo! Usando truques para atrair elas! Isso, vai mais perto! Não aceite nada de estranho, seu amorzinho! Tchauzinho, seu gato fedoreno! Que audácia! Eu vou expolar aquele cachorro inteiro! Esse foi o momento mais feliz de nossas vidas! Amorzinho, quero que sejamos os cães mais felizes do mundo! Eu sou docinho! Tá tudo bem, querida! A energia só caiu! Eu só preciso encontrar o Interrupt! Tem alguém ali! Você já era, Doc Pugento! O que que é? Cadê o seu modo durão? Que tal dormir um pouquinho? Deixa que eu cuido dela! Não, 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 não! Espera, querida! Doc Day! Pra onde você foi? Não havia nada que eu pudesse fazer! O Cat Nap acabou comigo! Adeusinho, amigão! Ah, não! Ele não responde! Será que ele tá bem? Tá procurando pelo Doc Day? Não espera por ele! Ele foi embora e falou que te odeia! Eu não acredito! Ele me deixou! Tá tudo bem! Eu tô aqui por você! Muito obrigado! Não se pergunte, senhor! Eu fui trocado pro meu tamanho maior, mas ele cortou minhas pernas! O que tá acontecendo? O quê? Saca só! Eu vou dar o melhor momento da vida dela! Espera, eu que ia dar isso pra ela! Você botou com ela? E você não pode sair daqui! E nem se mexer! Querida, eu sinto muito! Doc Day! O que você tá fazendo aqui? Eu preciso limpar e você tá no caminho! O Cat Nap me prendeu e jogou fora a chave! Ah, tá tranquilo! Eu tenho a cópia das chaves aqui na minha mão! Tá brincando! Você vai estar livre já já! Obrigado, amiga! Eu te devo uma! Tá tranquilo! Eu vou pegar suas pernas! Foi na hora para o casamento! Agora vocês sabem a verdade sobre o Cat Nap! É banhoso! É, não acreditei nele! Eu não sou ruim! Como você pode? Eu não tinha que dormir! Confiamos em você! Você vai bater por isso! Vamos, negate! Não tenho medo de vocês! Vem pra cima! Isso aqui é por mentir pra gente! Vocês são patéticos! Vamos nessa, pessoal! Eu não morro! Galera! Ah, não! Você devia ter ficado na sua cela! Cuidado, querida! Não me atrapalhe! Sai da minha frente! Amorzinho, não! Eu vou lutar por você, meu amor! Tá? Eu vou te dar uma sorra! Toma essa! Fugento! Eu prometi que eu ia acabar com você, não foi? Se prepara! Acha mesmo que pode competir comigo? Não me faça rir! Eu não acredito que eu disse que te amava! Quê? Não importa! Não vai ter ninguém mais pra te amar! Querido, acorda! Esse é seu fim, Talk Day! Não tão rápido! Hã? Vamos ver se você é durão agora! O que tá fazendo com isso? Acorda, amigo! Vamos começar o round 2! O quê, Bob? Você achou! É claro! Eu disse que ia achar! Maravilha! Vem pra cima agora, que a gente não vai ser tão fácil! Agora é a minha vez! Toma essa e cala a boca! Inflora se quiser, mas esse é o seu fim! Como você pode fazer isso com a gente? Eu não tinha intenção! Eu só! Isso! Queria que todos me amassem! Como você! Ai, tá bom! Me desculpa! Você é um ser terrível, mas eu te perdoo! O trabalho, amor! Eu sabia que conseguiria! Pode beijar a noite! Vou te amar pra sempre! Que final lindo! Mas a linda! Eu amo vocês! Não tá muito bom! Ai! Quem foi? O que aconteceu, amigão? Eu tô aqui lendo! Você não foi ele? Então foi a Hopi! Toma essa! Idiota! Qual o seu problema, hein? Você que me diz! Se quiser lutar, é só vi! Ah, bora no X1, seu vacilão! Não me faz ir! Eles tão brigando! Bom dia, pessoal! Ih, lascou? Ai, pessoal! Toma aí! Começaram cedo, hein? Ah, silêncio! Parou! Tá bom, mas alguém quer falar? Bom, ótimo! Vamos começar com algo simples hoje! Alguém tá me achando com cara de palhaça! Tá bom, vamos ver! Tá achando fácil, né? Então vai logo pra Lousa resolver! Mas eu... Ah, tá bom! Ah, vamos ver se você ri disso! Caramba, eu nem sudei isso! Ai! Por que você fez isso? Por que vocês estão em pé? Por que vocês estão em pé? Professor, eu... Vai pra Lousa e responde! Professor! Lousa, você consegue! Ai, caramba! Talvez... É isso? Tadei! Você tá brincando! Vou te dar uma lição! Não, Lousa, não! Espera, professora! Não me faça! Não me escolhe! Não me escolhe! Não me escolhe! Você vem pra frente! Resolva esse cálculo agora mesmo! Ah, mas eu... Ah, tá bom! Pra já, professor! Vamos ver se você gosta de ser zoado! Ei, que é tão engraçado! Não tem graça nenhuma! Não? Não, quem é isso? Quem fez isso com ele? É melhor falarem! Oi, Lousa! Você vai aprender! Não atrapalha minha alma! Espera! Quanto é o intervalo? Não, eu não tenho ideia! Alguém sabe me ajudar nessa daqui? Tem até três! Talvez três! Ah, eu tô ferrado! Acho que a resposta é sempre a boa! Ele tá lascado! Hug! Que porcaria é pra isso ser! Ah, bem! É um coração! Ah, burrão! Chico de rir! Você vai pra frente da turma agora! Ai, eu e minha boca grande! Ai, eu tenho que acertar! E eu acho que é... Catnap! Não é até certo! Sério? Eu acertei, galera! Ele conseguiu! Eu não vou dar bom trabalho! Ai, caruco! Isso aí! Olha pra trás, Catnap! Por quê? Eu acertei a questão! O que? Bom, querido! Agora resolve isso aqui! Professora, eu! Você é tão inteligente que vai ser fácil! Ou a Barbie pode ensinar pra você! Também! Eu já tô lascado mesmo! Não, você consegue, Catnap! Eu vou morrê-lo todo! Não importa a resposta! Vai estar errada! Vem da hora! Vamos no lugar! Última, sai a mulher do padre! Espera! Ai! Eu vou passar também! Seus alunos insolentes! Como vão fazer isso comigo! Quando vocês voltarem, eu vou dar um teste sobre... Catnap fez isso? Ai, que insolente! Eu não sou desse jeito! Como eu acabei aqui! Eu preciso sair, mas... Não, Catnap! Você tá preso! É você! Meus amazão! Não me deixe morrer! Mas eu não posso te deixar assim! Espera! Vai logo! Como é que você tá falando? Você tá me assustando! Você vai lhe cuidar! Não, eu preciso ir, mas... Eu não posso te deixar assim! Eu vou te ajudar, beleza? Só mais um pouquinho! Não! Eles são indestrutíveis! Sério? Vai! Essa não! Estou no rosto! Vai logo, player! Estava com saudade? Eu vou passar muito! Eu tenho que... Onde você tá indo? Eu vou tirar esse sorriso do rosto de vocês! Chega! Tá na hora da minha arma secreta! O que é isso? Isso é uma piada? Ai, tire suas pernas! Suas de mim! Não vou entrar na festa! É o que você pensa! Toma isso! Isso aí! Corram, seus covardes! Tomem essa! Querem um final feliz? Que peninha! Não vou ter! Parece que é hora de ir! Já vem mais um! Ficou pouco! Na mossa! Isso aí! Eu fui bem demais, né? Deixei ele em paz! Não, não vou te comer! 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 Não vai ficar assucando ele! Eu não consigo ajudar o catnap! Não tenho mais tempo! Fica quieto, Jantarzinho! Eu não consigo! É isso! Toma! Suas últimas palavras! Catnap! O que foi isso? Bem, amigão! Eu te libertei! Você tá seguro! Eles não podem mais se pegar! Meu Deus! Eu não me perdi! A gente tá lascado o catnap! Mas eu sei como acabar com isso! Agora vai ser o seu fim! Não vai não! Toma isso! Ah! Eu te vi! Ai, eu tô cansada desse vídeo meu! Ainda não terminei! Agora acaba de uma vez por todas! Tamo junto! Ele me salvou! Essa não! Pra onde ele foi? Não! Por favor, não faça isso! Te peguei, bebê! Eu não sei como escapar deles! Pá! E pegue um antes que seja tarde! Tem muitos deles! Eu não consigo escapar! Ai! Ai, que bela hora pra cair! Ai, não! Me dê o seu cérebro, cão! Tire as suas mãos de mim! Não! Eu preciso avisar os outros! Minha cabeça doeu, seu cão! Imagina o meu pé, então! É, você é meu! Esse é o seu filho! É, deu pra perceber! Agora você vai fazer parte de nós pra sempre! Me solta! Início! O que vocês vão fazer comigo? Nós vamos te modificar por completo! Fale com isso! Você é nosso agora! Falava sua boca e sozinho! Eu quero te ajudar! Você tá sozinho! Não me come! Eu sou azedo! Eu adoro acertar pereza! Me ajuda a tacar-me! Estou lascado! É melhor deixar o nosso amigo em paz, senão... Que por nossa une de novo! É impossível! Eu não estou me sentindo bem! Eu acho que é tarde demais pra mim agora! O meu corpo tá acontecendo! Eu dei a cura! Precisamos sair daqui! Mas o que é que tá acontecendo, Graft? Deixa eu te contar do início! O protótipo tava segurando uma poção muito estranha! Catnap, derrame a poção na cofa! O Catnap se recusou, mas o protótipo forçou ele a fazer isso! Siga o meu comando! Ele respondeu com medo de desobedecer as ordens do 1006! Ele derramou a poção em uma nova cofa! O chão começou a tremer e uma mão começou a sair do chão logo em seguida! O gatinho tava assustado enquanto a horta dos zumbis vieram! O 1006 pegou um controle e apertou o botão! Todos os zumbis começaram a olhar estranho e os movimentos deles ficaram robotizados! Eles foram controlados pelo protótipo! Eu tava andando até que algo tomou minha atenção! Era o Bubba, ele tava fazendo um truque maravilhoso com seu chapéu! Ele fez uma surpresa maravilhosa e ele se confessou pra mim! Eu fiquei envergonhada, mas ao mesmo tempo do nosso momento foi interrompido por um par de olhos vermelhos! Antes que eu pudesse reagir, o zumbi me mordeu e me mascou que nem chiclete! O Bubba tentou me defender, me tirando das garras daquele cadáver pedido! Ele ficou paralisado, mas então se enfureceu com o Bubba, jogando ele no chão como um boneco de pano! Você pode até me machucar, mas não machuque ela! Eu vou comer sua cabeça de alipote! Não, o meu cérebro é super inteligente! Sufra! Deixa ele em paz! Ninguém bate no meu nest! Ai, droga, eu tô com problemas sérios! Você tá bem? Minha cara dói! Ah não, eu tô virando zumbi! Isso tem pior que um pesadelo! E ainda não acabou! Temos que ir no laboratório pegar uma cura! É, Bubba, eu tô com você! Bubba e eu entramos com tudo no laboratório! Eu tentei bloquear a bota enquanto o Bubba foi pra bancada de trabalho pra fazer uma poção com vidros e ingredientes! Por favor, se apressa, Bubba! Eu não posso segurar eles por muito tempo! Bubba pegou uma garrafa cheia de líquido verde, mas ele teve uma confusão e caiu no chão! Isso foi muito pior que uma simples crise! Eu pensei que meu corpo ia colapsar a qualquer momento! Você vai se tornar um de nós! Parecia que tudo ia acabar, mas do nada, Bubba começou a se sentir estranho! Olha as vezes! Um caule! Bubba se tornou uma flor atiradora! Eu não sei qual é a explicação científica disso, mas pelo menos eu tô vivo! Um elefante? Você é engraçado, não é? Segura essa, então! Diga adeus aos seus amigos! Por que eu não consigo me mover? Eu não vou deixar machucar em ela! E o que eu tenho salvado? Eu não consigo me mover! Mas forte! Você me salvou! É claro! Eu queria te dizer que eu te amo! Nenhum de vocês pode escapar da minha horda zumbi! Meus amigos! Desista de mim! Você não tem chance! Você acha mesmo que vamos ficar parados e não fazer nada? Era exatamente isso que eu esperava! Ah, cara! Ele é mais forte do que eu pensei! Não pode ser! Protótipo! Eu te peço! Perdoe eles! Mas eu não preciso dos seus conselhos, Catnab! Meu coração se partiu enquanto eu vi o Catnab se machucando! Eu precisava fazer algo! Eu vi o resto de poção no chão esperando por mim! Era minha última esperança! Sério mesmo! O que foi isso? Não deixe você desistir de nossos amigos! Toma seu monstro! Não! Esse é o meu poder! Você acha mesmo que poderia fazer algo comigo? Eu arranhei! Se prepara, queridinha! Ah, ah, ah! Porém, eu queria saber! Ai, ai! Eu fui pela janela igual uma bola de baseball! Eu vi você correndo pela sua vida e vi um monte de zumbis fedorentos na sua cola! Aquela cena parecia perturbadora! Eu fiquei furiosa! E não ia deixar que o meu amiguinho virasse ração de zumbi! Eu tava preparada! Estamos aqui agora! Nesse exato momento! Essa não! Boba! Eu vou retomar! Eu vou me fazer um domingo em paz! Então vai! Por que eles sempre nos param quando nós vamos manchar? Vocês merecem! É o quê? Você provou seu valor, agora suma! Não me diga que tem mais deles! Eu quero que eu seja! Isso tá ficando fora do controle! Aparentemente eu não tenho escolha, mas eu tô sempre fazendo péssimas escolhas! Poder do céu! Que tipo de herói ele tá se tornando? Tem algo brilhante! O que é isso? Isso não estava nos meus planos! Ele tá despertando seus poderes! Só entenda que o dia do seu julgamento chegou! Pereza! Toda hora um problema novo! E agora? Senta minha boa flor! Ai não! Essa é minha última chance de salvar os meus amigos de uma vez! Vamos! Ei, bem, bem! Eu já me cansei de você! O que isso significa? Isso significa que você vai se arrepender de um dia aí! Não! Mil e seis! Me desculpa! Só queria salvar os meus amigos! Não acaba comigo! Não se preocupe! Catnap! Se eu presto e vivo essa poção, você vai ficar bem! Você é o melhor do que tem! O que esse jarro deveria fazer pra alguém como nós, hein? Valeu! Eu errei o alvo! Que interessante! O que? Precisa de alguma coisa? Preciso sim! Valeu! Agora eu preciso ter esperança pra que esses poderes me dê resultados! Eu sei que eu não sou mais forte dos meus amigos, mas eu espero que isso seja o suficiente! Você acha que pode me parar? Horda de zumbi! Atação! Atação! Tá na hora de vocês sumirem daqui! Toma essa! Precisa de me ver! Não! Impossível! O jogo é delicioso! Isso é um tempo, louco! Vocês estão bem? Catnap! Você nos salvou! Olha só! Vou ter que cuidar dessas pragas eu mesmo! Ah é? Vem e tenta então! Atacar! Engole essa! Eu espero que goste da minha bomba! Você não tem chance! Vamos ver, seu maldito traidor! Eu juro que eu vou te torturar lentamente! Que impossível! Nem que seja a última coisa que eu faço! Você é maluco! Pelo menos eu não traio meus mestres como você! Isso é mal! Eu vou acabar com isso! Toma, seu inseto! Desculpa! Dog Day? Eu vou te proteger! Uma flor? Vai fazer o quê? Eu vou te dar um gostinho do sol! Diga o meu que que deram! Flores não deveriam fazer isso! Ah não! Eu não consigo! Facem! Você conseguiu! Nós conseguimos! Finalmente te peguei! O que vai fazer comigo? Isso não é óbvio! Eu vou te comer vivo! O que você tá fazendo, irmã? Eu tava só brincando! Suspeito! Eu juro que era estou de esconde! Ah não! Olha ali! Droga! Fecha essa matraca, ouviu? Eu não vi nada! Desculpinha! O que você tá aprontando? Nada! Tá bom! Confio em você! Se divina! Me senta agora! O que você fez com minha boca? Calado! Por favor, não me coma! Eu te peço! Ai, patético! Ok! Sério mesmo? Lógico que não! Eu sempre gostei de frango! Tenta aí! Eu vi o que você fez com ele! Eu nem vou te perdoar! Ai, Kiki! O que você tá falando? Eu não fiz nada de errado! Isso são as penas dele! Eu tentei me segurar! Fora da caçada! Ai, quase eu tô fora! O que é isso? Ela é louca! Uau! Rápido! Eu preciso encontrar alguma coisa pra me defender! Ai, sem tempo, irmão! Eu tenho bastante tempo pra você! Eu quero me livrar dela! Eu acho que não! Que que você adora! Sai daí! Eu sei que você tá aqui! Um coelho do Minecraft! Isso vai ser rapidinho! Ai, meu hornestrupe! Não quero nem vir! Porra! O que é isso? Oi, irmãzinha! O que que é isso? Ai, estamos brincando! Não é verdade? Começa a fingir ou você vai morrer! Catnap! A gente tava só brincando! É isso mesmo! Nós somos... Ah, que bom! Ela tá brincando com todo mundo! Ok! Agora eu tô livre! Sim! Você mereceu! Ah, legal! Que alívio! Fora da caçada, eu disse! Esqueceu! Delícia! Quem tá brincando? Eu te amo! Eu te vi! Ah, tudo! Minha cara! Oh, o que que é isso? Ei, pombinhos! Eu tô com medo! Que precisa ser mesmo! Não se preocupe, morro! Foda-se com ela! Ah, é? Toma isso! Mas eu te vi! Não! 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 Ela é forte! Não me machuca! Eu te imploro! Eu me pergunto, que gosto você tem? Ai, não! Me assada! Aproveite seu último suspiro! Eu só não! Poppy! Eu vou te salvar antes que seja tarde! Ou não! A calda dela é muito fraco! Ah! Isso dói! Pois é, claro! Precisamos comer agora! Aonde você tá indo? Corre! Por aqui! O que faz? Acabou! Meu amor! Pelo menos estamos juntas! Tão triste, mas é verdade! Dois por um! Delícia! Alguém tá vindo! Maninha, você viu a Pique e a Bob? Não vi não, irmão! Socorro! Fica quieta! Elas devem ter brincado em algum lugar! Sei! Essa foi por pouco! Socorro! Oh! O que foi isso? Minha próxima refeição? Eu tô indo! Por favor, me solta! Eu tô aqui! Doc Day? Impossível! O quê? Me ajuda! Isso é seu fim! Fiquem longe dele! Isso é ruim! Se atreva a comer ele! Corre pela barriga! Eu não quero acabar assim! Por favor, nos senta aí! É uma tentativa, mas não vou dar! Pronto! Ai, meu Deus! Você me salvou! Ufa! Eu tô feliz que eu... Você é sobremesa! Ai, você é louca! Talvez o seja! Vira aí! Como se atreve a comer alguém com você? Você não toque de por aqui? Ah, não! O que você fez? Eu sabia! Você é uma assassina! Você me pegou! E você é o próximo! Vai me servir de alimento, seu gatuno! O que tá acontecendo? Irmã! Não há pra onde eu fugir! E eu tô pronta pra mandar você pro funeral! Ah! Não! O que você... Tô fora daqui! Irmão do bobinho! Virou presa fácil! Ai, cara! Pra onde eu vou? É isso! Por aqui talvez eu possa... Ai, cara! Eu não tenho bateria! O quê? Quem daí? Sou eu! Pra onde ela foi? Eu sou seu pior pesadelo! Ai, cara! O que eu faço? Ok! Hora de acabar com isso! Não! Por favor, não! Espera! Finalmente chegou a hora! Ai, não! O protótipo tá aqui! Tome cuidado, irmão! Porque eu tô com fome! Escuta, irmã! O protótipo vai acabar com a nossa raça! E quem se importa com esse protótipo, seu nerd? Eu vou te almoçar! Espera! Irmão, eu tô de você! Silêncio! Mas a gente tá em perigo! Ah! Ai! Por que tá fazendo isso? Pode chorar o quanto quiser! Vocês dois vêm comigo! Não! Irmão, cuidado! Você acha que eu sou idiota? Quase! Caia logo! Irmã, não! Pereça! Impossível! O que é isso? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Me solta! Eu não quero ser levada! Não, irmã! Não pode ser! Por que não me ouviu? Kidzap, me salva, por favor! Te peguei! Irmão! Eu não vou te soltar! Você tá me salvando! Mesmo eu te causando tanto mal, irmão! Aguenta aí! Vai de brincar! Acabou! Não! Não me deixe sozinho! Kidzap! Irmão! Não! Não me deixe, irmão! Minha única irmã se foi! Não! Por favor, não me machuca! Eu sou a sua irmã! E daí? Eu só tô me vingando! Ai, irmão, eu te imploro! Você não lembra dos bons tempos? Sim, é claro! Os bons tempos! Eu amava você, irmã! Você era uma inspiração para mim! Mas já chega! Você não teve piedade! Então não terei com você! Não! Eu sempre te amei! Maninha, você se lembra daquela vez? Daquela tarde que a gente tava pintando na sala de estar? E aí, de repente, a mãe entrou do lado... Quem é que fez isso? Foi você? Ou foi você? Eu tentei muito, mas eu respirei fundo e menti por você! Fui eu! A mãe não tava muito afim de conversar naquele dia, então ela só me boteu! Ela parecia muito furiosa comigo, então ela nem ligava de tantos tapas que me dava no bumbum! Eu te disse que eu tava bem, mas um abraço seu foi mais do que o suficiente pra mim! Naquele mesmo dia, mais tarde, a nossa mãe ficou focada naquela receita, você lembra? E então foi o momento perfeito pra uma das nossas pegadinhas! A gente ria a beça! Era como um pacto pra nossa diversão, lembra? Todo mundo podia ouvir o quanto a gente tava se divertindo! Mas sabe como as coisas são? A mamãe apareceu do nada com uma expressão de raiva no rosto! Os garfos viraram armas e nossa mãe o inimigo... Quem foi que fez isso? Mamãe, fui eu de novo! Está testando minha paciência, garoto! Mãe, por favor, machucar ele! E é só assim que ele vai aprender! Mãe, você é o meu herói, obrigada! Então, no fim daquele dia, você fez uma arma pra gente e chamou elas de Estrelas da Manhã pra simbolizar a nossa energia caótica que tínhamos juntos naquela casa! Mas naquela vez, a gente foi longe demais! A mãe chegou lentamente, tendo a visão completa do caos que tinha ficado no quarto! Quem fez tudo isso? Foi você, garota? Vai lá, mano! Não, irmão, eu não aguento mais isso! Eu não fiz isso! Dessa vez vai ser diferente! Mamãe, não! Catei, eu confesso! Ele fez tudo, não fui eu! E daquela vez, com certeza, vai ser diferente! Irmão, não! A mãe me puxou pra fora, como se eu não fosse mais da família! Me banindo de casa! Seu choro nunca me enganou! Você sempre vai ser uma traidora! Você lembrou agora por que eu tô bravo? Eu estava com muito medo da mamãe! Isso não vai te ajudar! Eu sei disso, irmão! Suas últimas palavras são patéticas! O que aconteceu, irmão? Eu senti sua falta, eu sempre senti! Eu também, irmãozinha! Sem chance, impossível! Você é o pior filho do mundo! Mãe, não! A estrela da manhã! Vamos nessa! Abaixa isso! Somos mais crianças! Como se atrevem a bater em sua mãe? Me solta aí! Tão cedo, Mocranha! Meu menino! Eu te amo, meu filho! Tchau, filhinho! Tchau, filhinho! E aí? Tá vindo de jogar bola? Sim, eu tô! Olha, não são bonitinhos! Você é meu melhor amigo! Eu vou pegar isso aqui, pescado! Bebezões! Por que fizeram isso? Tá tudo bem, amiguinhos! Eu tive uma ideia! Eles não chamaram de bebezões, não foi? Então vamos fazer eles chorarem! Parece bem malvado! Tô dentro! A sorte está pronta! Vamos ver! Olha só pra isso! Eu sou o orgulho da profissão! Lá são elas! Que o plano começa! Vamos chegar mais perto! Aqui está! Mal posso esperar pra provar! Saúde! Isso foi um tomate, não foi? Quem fez isso? Eu sei que foi você, sua paixinha! Corre! Não, Lázaro! Eu vou te pegar! Você não vai fugir, não! Vingança! É um prato que se come quente, pelo que parece! Ei, pessoal! Vamos comer aqui! Boque pela dor! Boque pela dor! Você vai ser rever! Ei, não! Por favor! Não me machuque! É tarde demais, senhor! Que tal virar o cojinho, gente? Boa! Eu vou beber! Bom sonho! Conseguimos! Você está pronto para o próximo passo do plano! Ah, é! Robin, acorda! O quê? Nós estamos com força da gente! Obrigado pela dor! Isso é insano! Eu sou claustrofóbica! Ah, não! E agora? Ei, pequenininhos! Vocês estão com problemas! Boa, verdade! Sabe se quer poder! Voltem aqui! Ai, eu tô velho demais pra isso! Não para, amiguinho! Estamos mais rápidos! Cuidado! Ai! King! Te peguei! Essa não! Tô fora! Te peguei, espertinho! Bom trabalho! T-Dev Junior! Por favor, me ajuda! Mas eles me assustam! Eu não quero ser pego! Ele me deixou sozinho! Isso não é justo! Ai, eu ainda tô em perigo! Você pensou que podia se livrar da gente? Por favor, eu sou só uma criança! Me desculpa! É tarde demais, bebezão! É assim que acaba! Espera o que é aqui? Prepare-se para... Tirem suas mãos sujas dele! É impossível! Junior! Você me salvou! Eu sei! Vamos sair daqui! Essas crianças são um problemão! Vocês estão bem? Seus malditinhos! Junior! Peste! Isso mesmo! Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não tem que mexer com a gente! É melhor a gente fugir! Eu vou passar por cima! Não! Vocês não vão conseguir! Vocês caíram na armadilha! É o que vamos descobrir! Não! Ai, ela é esperta! Eu avisei! Mas foi isso que você tem? Como você disse, vamos descobrir! O que você disse? Ai, não! O que vamos fazer? Deixa eu descer! E se eu disser? Não! Isso não é tudo! Ai, eu tô com medo! Eu tô bem! Cuidado! Esse é o último suspiro! Você é maluca! Você não pode tentar acabar com o bebê de animações! Nesse caso, não é problema meu! Isso é tipo um filme! Alguma ideia brilhante pra se livrar disso? Eu não sei! A gente passou do limite! Passou do limite? Ah, é isso! Para de ser idiota! Espera um pouco! Você é um gênio, Junior! Melhor que teatro! O que tá acontecendo? Já era pra você! Eu não posso acreditar! Isso é uma referência de Naruto? Ah! O que vocês tão fazendo comigo, seus pecinhas? Vocês acham que podem só... Ah, não! Esqueci da máquina de... Bom trabalho! Você tá bem? Ah! Qual é a sensação? Eu subestimei vocês! É meu fim! Ah! O que aconteceu? Foi um milagre ou o quê? Por que parou? Já parou as cor! Impossível! Vocês vão pagar pelo que fizeram com a minha amiga Crafty! É, foi só uma brincadeira! Ah, parece que seu planinho não funcionou! Estamos chegados! Não, rapaz! Vocês não vão a lugar nenhum! Isso é ruim! Vamos fazer uma torta com vocês! Alguém ajuda! Ah! Junior, me dá sua mão! Rápido, vem! Estamos ferrando! Não deixe de você! Não deixe de você! É a cara do meu coração! Vamos dar uma impressão! O que vocês pensam que estão fazendo com nossos filhos? Ah, tá bom! Não deixe de você! Que eles vão nos destruir! Não temos tempo pra pensar em quando! Vamos nos ver! Espera por mim, seu egoísta! Eles mexeram com a gente primeiro! Por que vocês estão... Ah! Vocês estão bem, crianças! Estamos bem, papai! Você não pode estar falando sério! Agora que estou com a minha criação, vou transformá-los em meninas! Você é maluca ou o quê? Eu não quero ser transformado! Meninas me assustam! Pois é, hora de assustar outras pessoas! Não faz isso! Saca só! Alguém! Me ajuda! Não te preocupa! Eu te ajudo! Ah! Toc, 10! Não! Vai logo, senão vai ser sua vez! Obrigado, Toc! Desculpa! A gente não tem mais tempo! Essa não começou! Como você pode decidir fazer isso com a gente? Estou a seu serviço, senhora Delight! Você está esperando o quê? Vai atrás dele! Sim, senhora! Estou a caminho! Tudo como planejado! Acho que despistei ela! Ai, que alívio! Que gato estúpido! Eu estou sentindo o cheiro dele por aqui! O que foi isso? Ele é meu! Foi por fogo! Tchache! Ela pode nos ouvir quieto! O que está acontecendo? Estamos em apuros! A senhorita Delight quer nos transformar em meninas! Isso significa que você viraria malvado? Exatamente! É por isso que eu tenho tanto medo dela! Não deixe ela te transformar! Vou ser perfeito! Sério? Tchache, você! Tchache demais! É mesmo! O que vamos fazer? Corre! Vai! O quê? Eu não vou te deixar aqui! O que te deve? Eu te alcanço! Conta para os outros! Essa é uma ótima ideia! Não vou! Me dá esse negócio! Vem sonhando! Foi folhezinha! Não pode ser! Toma essa! Isso foi trapaço! Quem liga! Não! Por favor! Isso não é tão ruim, afinal! As suas ordens, senhorita! Não! Que tcheneb! Eu tenho que sair antes que seja tarde! Ah não! Sujou! O que foi? O que foi isso? Esse erro vai custar minha vida! Unicornos não existem! Não! Hora de morrer! O que aconteceu? Um pato? Um pato? E param de ser inúteis! O que estão fazendo? Não se escondem! Achem eles louco! Senhor Dami! Estamos a caminho! Tudo bem, gracinha! Vamos dançar? Ai, que romântico! Claro! Que ótimo, querida! Me beija como se fosse a última vez! Ah, o que há de errado com você, Craft? Ela tava no papo! Estamos em perigo! Vocês têm que acreditar em mim! Você e seu ciúme nos deixem em paz! Vocês vão ver que eu tô certa! Onde estávamos? Ah, qual é o que eu te falei, Catnap? Vem comigo! Ah, eu não quero muito, não! Ah, vamos! Corre, Bobi! Vocês já eram? Não tem saída! O que vamos fazer? Não se preocupa, querida! Eu vou te proteger! Vem um contra um, suas covardes! Foi você que pediu! Não, espera! Vamos dançar sua forma, não, Boba! Por favor, não me machuca! Catnap! Relaxa, tira o cochilo! O que você tá fazendo comigo? Eu achei que a gente era amigo! Nunca pensei que eu gostei do Bubba fosse tão bom! Você tá bem? Vocês finalmente capturaram as suas primeiras vítimas! Sim, senhorita! Meu plano tá dando certo! Eu preciso me apressar a encontrá-los! Galera, onde vocês estão? Oh, o que é isso? Meu Deus! Não me diga que eu sou a próxima! Ai! Eu não tenho tempo a perder! Ai! Quem tá aí? Chegou o seu fim! Eu não quero morrer! Por favor, não me machuca! O quê? Tem outra! Você vai ser minha sobremesa! O que você tá falando? Não me calma! Fique parada! Isso não pode estar acontecendo comigo! Você é minha! Quem ganha é? É assim mesmo que termina! Não! Por que você não olha pra onde anda? Você tá brincando! A culpa foi claramente sua! Deixa as suas palavras comigo, sua gata desengonçada! Não! Isso tudo foi culpa sua! Não! Isso é culpa sua! Você só tá vendo por onde tá andando! Eu tenho que me apressar e contar aos outros! Você não precisa! Eu sei o plano da Delight! É sério? Desembucha aí, Bik! É assim então! O plano dela é... Você nunca vai revelar meu plano, sua fedidinha! Senhorita Delight! Por que você tá fazendo isso com a gente? Estão recebendo o que merecem! E correm com tão pose na seta! Não posso perder tempo com isso! Isso é um pesadelo! Eu amo chutar galinhas! É hora de dormir com ele! Inútil! Ai, você é tão maldosa! Por favor, não me machuca! Achei claro! Pode deixar que eu tenho um lugar especial pra você! Toma isso, sua cabeçuda! Agora só falta a Craft! Vão atrás dela! Sim, senhorita! Vamos acabar com isso! Eu tô brincando cansada de tanto correr! Que lugar é esse, galera? O que tá acontecendo aqui? Os testes deram positivo! Vamos começar! Você por aqui... Deixe meus amigos em paz! Sim, imediatamente, senhora! Então faz logo! Tarde demais! Despeguei nela, gente! O que vocês vão fazer pra gente? Brincar um pouco! Senhorita Delight, você veio mais cedo! Seu traidor! Desculpa! Quer algo bem feito? Faça você mesmo! Todos os critters estão prontos para começar, senhorita Delight! Entendi! Vamos começar! Ah, o que você tá fazendo? Galera! Finalmente o meu plano está se encaixando perfeitamente! Ai, que bom! E que plano você falou tanto? Eu vou voltar atrás da tronco! Então eu mesma vou te cobrir! Ai, o que você tá fazendo do meu braço? Ai, sua maldita! Eu era de colocar tudo ao normal! Não, por favor! Não atire na gente! É o único jeito! Me desculpa! O que você fez? Eu voltei ao normal! Mas ela ainda tá ali! É tarde demais! Vai, levanta! Então finalmente vivo! Quem é esse? Esquecido! Acabe com ela agora! Imediatamente! Espera um pouco! Ai, acaba com ela! O que foi? Tudo o que você fez está errado! Ai, quem liga? Acaba com... Eu sou amigo meu! Ele é forte! Que bravo! Ai, meu plano já era do mundo! Estamos cansados das suas ideias! Ai, me solta, seus traidores! Molezinha! Bom trabalho, pessoal! Finalmente te peguei! O que vai fazer comigo? Isso não é óbvio! Eu vou te comer vivo! O que você tá fazendo, irmã? Eu tava só brincando! Suspeito! Eu juro que era estrangeiro! Ah, não! Olha ali! Droga, fecha essa matraca, ouviu? Eu não vi nada! Desculpinha! O que você tá aprontando? Nada! Tá bom, confio em você! Se divina! Me senta agora! O que você fez com minha boca? Calado! Por favor, não me coma! Eu te peço! Ai, patético! Ok! Sério mesmo? Lógico que não! Eu sempre gostei de frango! Quem tá aí? Eu vi o que você fez com ele! Eu nem vou te perdoar! O que você tá falando? Eu não fiz nada de errado! Isso são as penas dele! Sim! Eu tentei me segurar! Fora da caçada! Quase eu tô fora! O que é isso? Ela é louca! Uau! Rápido! Eu preciso encontrar alguma coisa pra me defender! Ai, sem tempo, irmão! Eu tenho bastante tempo pra você! Eu quero me livrar dela! Eu acho que não! Eu sei que você tá aqui! Um coelho do Minecraft! Isso vai ser rapidinho! Ai, meu hornestrupe! Não quero nem vir! Porra! O que é isso? Oi, irmãzinha! O que é isso? Oi! Você tá brincando, não é verdade? Começa a fingir ou você vai morrer! Catnap! A gente tava sabutando! É isso mesmo! Nós somos... Ah, que bom! Ela tá brincando com todo mundo! Ok! Agora eu tô livre! Bem, você mereceu! Ah, legal! Que alegria! Fora da caçada, eu disse! Esqueceu! Delícia! Quem tá brincando? Eu te amo! Eu te vi tudo tudo! Minha cara! O que é isso? Ei, pombinhos! Que eu tô comendo! Precisa ter mesmo! Não se preocupe, bota! Foda com ela! Ah, é? Toma isso! Não se preocupe, não! Ela é forte! Não me machuca, eu te imploro! Eu me pergunto, que gosto você tem? Ai, não! Me assalta! Aproveite seu último suspiro! Eu só não! Bob! Eu vou te salvar antes que seja tarde! Oh, não! A cauda dela é muito fraca! Não! Isso dói! Ai! Muito obrigado! Precisamos comer agora! Aonde você tá indo? Bob! Por aqui! O que farei? Eu tô aqui! Acabou! Meu amor! Pelo menos estamos juntas! Tão triste, mas é verdade! Dois por um! Delícia! Alguém tá vindo! Maninha, você viu a pique e a Bob? Não vi não, irmão! Socorro! Fica quieta! Elas devem ter brincado em algum lugar! Sim! Essa foi por pouco! Socorro! Oh, o que foi isso? Minha próxima refeição? Eu tô indo! Por favor, me solta! Eu tô aqui! Doc Day? Impossível! O que? Me ajuda! Isso é seu fim! Fiquem longe dele! Isso é ruim! Não se atreva a comer ele! Corre pela paventa! Não vai não! 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 Patinho! Eu não quero acabar assim! Por favor, não se atire! Pela tentativa! Mas não vou não! Pronto! Ai, meu Deus! Você me salvou! Ufa! Eu tô feliz que eu... Você é sobremesa! Ai, você é louca! Talvez eu seja! E daí? Como você atreve a comer alguém com você? Você não toque daí por aqui? Ah, não! O que você fez? Eu sabia! Você é uma assassina! Você me pegou! E você é o próximo! Vai me servir de alimento, seu gatono! O que tá acontecendo? Irmã! Lá pra onde eu fugir! E eu tô pronta pra mandar você pro funeral! Ah! Não! O que você... Tô fora daqui! Irmão do bobinho! Virou presa fácil! Ai, cara! Pra onde eu vou? É isso! Por aqui talvez eu possa... Ai, cara! Não tenho bateria! O quê? Quem daí? Sou eu! Pra onde ela foi? Eu sou seu pior pesadelo! Ai, cara! O que eu faço? Ok! Hora de acabar com isso! Não! Por favor, não! Espera! Finalmente chegou a hora! Ai, não! O protótipo tá aqui! Então cuidado, irmão! Porque eu tô com fome! Escuta, irmã! O protótipo vai acabar com a nossa raça! E quem se importa com esse protótipo, seu nerd? Eu vou te almoçar! Ah, espera! Irmã! O que é de você? Silêncio! Mas a gente tá em perigo! Ah! Ah! Por que tá fazendo isso? Pode chorar o quanto quiser! Vocês dois vêm comigo! Não! Irmã! Cuidado! Você acha que eu sou idiota? Quase! Caia logo! Irmã, não! Pereça! Impossível! O que é isso? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Me solta! Eu não quero ser levada! Não, irmã! Não pode ser! Por que não me ouviu? Kidzap, me salva, por favor! Te peguei! Irmão! Eu não vou te soltar! Você tá me salvando! Mesmo eu te causando tanto mal, irmão! Aguenta aí! Não vai te brincar! Acabou! Não! Não me deixe sozinho! Kidzap! Irmã! Não! Não me deixe, irmão! Minha única rima se foi! Não! Ai, não! Isso não pode ser verdade! O que você deixou com eles? Pro player tá assim, só pode ter sido culpa dele! Kidzap! Mas não fui eu! E eu acabei de encontrar isso aqui na cena do crime! Sem chance! Isso aqui é seu! Eu não fiz nada, eu juro! Vamos! Tá achando que a gente é burro, cachorro sarnedo? Por que vocês não deixam contar a minha parte da história, então? Eu estava de boa na lagoa, fazendo meus cálculos de matemática. Mas então, do nada, o Bubba jogou um tomate no quadro e depois ficou zoando de mim. Ah, mas eu fiquei muito bravo! Quando eu olhei pro quadro do Bubba, me senti humilhado! Pra piorar ainda mais, a Bob abraçou o malandro, exaltando a inteligência dele! Eu estava tomado pela raiva e pela inveja, mas então, minha mente começou a elaborar meu belo plano de vingança! Cheguei bem perto do Bubba, que estava distraído, e fatiei seu querido quadro super inteligente! Todas as minhas fórmulas foram arruinadas! Você ainda me ama, não é? É ganhoso! Bob, não me deixa! Eu sabia que isso ia funcionar! Ai, foi você que quebrou o quadro do Bubba? Não, eu sou um bom garoto! Suspeito, mas eu não consigo não acreditar com essa carinha de coisa buba! Ai, eu sou um chefe! Viram só? Eu sou inocente! Ah, é mesmo? Olha, Bubinha! Era só brincadeira! Vou te mostrar a brincadeira! Desculpa! Por que você não ri disso? Pare de baterna! Você arruinou o meu encontro! Para com isso, Bubba! Me escutem! Tem uma mancha no peito do player! Alguém sabe o que é? Eu não sei, tinata não! Pessoal, olhem para as mãos dela! Fui a Pique! Fui a Pique! Não deixe ela escapar! Não, pessoal! Não é o que parece! Isso é sangue! Nada disso! Do que vocês estão falando? Ah, tá bom, tá bom! Eu vou contar tudo, eu juro! Eu tava lá de boa, só na minha quebrada, pronta pra comer meu podrão! Mas quando eu abri a caixa, eu tava vazia! Mas aí o Catnab passou com o hamburgão na mão! E eu descobri que era o meu podrão! Então eu fui lá pegar de volta! Já que era meu podrão é isso, né? Por que você fez isso, Pique? Pode devolver, malandra! Você claramente roubou de mim! O que aconteceu, Pique? Faz duela, porquinha! Eu vou te ajudar, relaxa! Sério? Eu vou te mostrar como é que brinca! Finalmente em paz! Bom apetite! Que cheiro é esse? Mas é o meu rabo! Ele tá pegando fogo! Ai, que cheirinho! Se lascou! Toma, aproveita seu lanche! Eu vou te pedir com gostei! Sério? Que legal! E foi isso que aconteceu comigo hoje! Sua maníaca! Você me incendiou! Toma aí, Katine! Ai, isso é muito suspeito! Espera aí! O que foi? Olha só essas pegadas! Elas são só a Rope! O que tá falando? Não se finge de boba! Não, não pode ser! A Rope que fez isso! Não, espera! Isso não é verdade, não! Então se explique ou sofra! Ah, tudo bem! Então, por favor, deixa eu botar a minha ajuda! Eu cansei dessa ladainha! Você vai pagar agora! Justiça para o Player! Meu Deus, é assim que tudo acaba! Chega! O que você pensa que tá fazendo com ela? Eu não vou deixar ninguém se machucar por minha causa! Mas isso é impossível! É você mesmo! O Player tá vivo! Player, é sério mesmo? A Rope é inocente! Ela não fez nada comigo! Você salvou minha vida! Eu te devo uma, Player! Não se preocupe, eu só fiz a coisa certa! Mas, aconteceu algo terrível! A música tava tocando na sala! O ritmo dela era tão maneiro que todo mundo sentiu vontade de dançar! Até eu! A gente tava se divertindo tanto, quase arrumou o beijinho! O que será? O que tá acontecendo? Eu quero testar minha nova invenção com vocês! Não me manjuca! Aproveite o seu último suspiro! Eu não quero morrer! Me ajuda! Ah, não! O Rob! A Rope e eu ficamos paralisados, enquanto a nossa amiga se transformava em urso todo fugado! Vocês serão os próximos! Ai, Deus! Corre! Vocês são muito lentos! Como você pode ser tão cruel com a gente? Garotinha amarelo, você também vai ficar chorando? Eu sou uma carregada! Rope, me ajuda! Ah, meu hornestrope! Eu não sei o que fazer! Aguenta aí! Essas vão ser minhas últimas palavras! Com certeza! Eu não quero andar em pé! Vem comigo! Não! Escapou por um tris! Que heroína! Ah, que você tá a ver! Vocês não podem correr! Antes que eu pudesse reagir, ela pulou em direção a um tonto de ventilação e gritou dizendo pra seguir ela! Mas assim que eu cheguei lá, o meu mundo ficou escuro! A arma do cientista bateu na parte de trás da minha cabeça e eu não vi mais nada depois disso! Ah, Play! Você tá tão triste! Desculpa, pessoal! Relaxa! Pelo menos a gente... Ai, me pedi vidas! Me ajudem! Isso só pode significar uma coisa! Finalmente peguei vocês! O cientista voltou! Talvez o tempo não! Que fofo! Prepare-se para morrer! Cuidado! Pobre, não! Seu maluco! Você me assustou, Dom Bumbo? Agora vocês estão todos bem! Por favor! Corre antes que seja tarde! Eu não consigo! Eu tô preso! Meu bebê funciona! Talvez você esteja certo! Mas a minha determinação é mais forte! O que você tá fazendo? Solta minha arma agora, seu cabeçudo amarelo! Você acha que eu tô brincando? O que você achou errado? O que você fez? Você vai morrer! Por favor, tenha piedade! Tarde demais! Esse é meu fim! Talvez... Desapareça! Eu tô salvo! Bem na hora! O quê? Você não está com medo? É isso aí! Olha pra trás! Eu não vou cair nessa! O que é isso? Ele tava falando a verdade! Me solta! Ai! Eu vou ser um bom cientista! Cheque mate! Vencemos essa, pessoal! E... Acabou! Ah, meu jovem tá doendo! O Silêncio salvou a gente! Viva! Não foi nada! O seu melhor! Obrigado!